É isso aí, mais um ano e tá chegando ao fim Sei que dessa vez eu fiz tudo pra ser diferente Não me arrependo de nada que eu fiz Talvez alguma coisa que não tive tempo de fazer E são tantos sonhos, tanta coisa errada Mas eu sou teimoso e não estou no meu limite E no novo ano vou olhar pra frente Fazer diferente, vou te buscar pra mim Não há tempo pra se arrepender Já é tempo de fazer acontecer, acontecer, acontecer A cada ano que começa o mesmo juramento Não cair nos mesmos erros Não dá pra escapar não Dessa vez não vou fazer promessas Vou me mexer, agitar e chegar a algum lugar E são tantos sonhos, tanta coisa errada Mas eu sou teimoso e não estou no meu limite E no novo ano vou olhar pra frente Fazer diferente, vou te buscar pra mim Não há tempo pra se arrepender Já é tempo de fazer acontecer, acontecer, acontecer Acontecer Não há tempo pra se arrepender Não há tempo pra se arrepender Acontecer, acontecer Acontecer É isso aí Mais um ano está chegando ao fim Sei que dessa vez Eu estou pra ser diferente Não me arrependo De nada que... Bom, a mensagem que eu deixo pra vocês hoje Chegamos Chegamos no fim de mais um ano E que eu tenho a dizer Que nunca desisto dos seus sonhos Das suas metas Acredite em Deus Acredite em você mesmo Na sua capacidade de vencer e superar Obstáculos e desafios E que A unidade de intercínica Acreditando-se próprios Vocês conseguirem os seus objetivos Nascer de 100 segundos Acabou Em 2016 Está aí pra você aproveitar Cada intenção E o ano Se aproximar agora Seja repleto de realizações Que a gente consiga realizar os nossos sonhos Eu desejo muita sorte E espero poder ajudar vocês Seja repleto de realizações Não desistam dos sonhos Vão até o final É 2016 pra vocês Um abraço pra vocês É que não existem sonhos impossíveis de serem realizados E que esse poder de realização existe dentro de cada um Que em 2016 Você possa encontrar esse poder dentro de cada um Feliz ano novo Olá pessoal tudo bem O meu desejo A minha mensagem de amor pra vocês É que Tenhamos muita fé Muita saúde Muita paz E que possamos pegar coisas boas Que nos aconteceram nesse ano Para aquelas pessoas que não estão voando Que estão lapidando suas asas Eu desejo que vocês Tenham muita esperança Muita fé E que aprendam Me mexer E Consiga ver Que tudo na vida tem um tempo E que Eu desejo muita sorte pra vocês Que possamos cruzar Os céus né Do Brasil Até do mundo Quem sabe Nesse novo ano Que já está batendo a porta Muita paz Muita saúde Um grande beijo É isso aí moçada Feliz ano novo Um ótimo 2016 Um forte abraço Um grande beijo Nunca desistam dos seus sonhos Se tem que sim Não seja apenas uma questão de opinião Mantenham-se sempre na proa dos seus sonhos Sempre, sempre Busquem realizar todos os seus sonhos Um forte beijo Um grande abraço Rock na veia E rotativa sempre no ar Até mais Feliz ano 2016 Mantenham-se sempre no ar Filminha-se sempre no ar O que será acontecer? O que será acontecer?